Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do lançou para onde e eu no episódio passado logo no finalzinho aqui eu coloquei uma bomba mas não faz sentido nenhuma bomba que eu coloquei aqui né porque eu vou trazer para cá o o o líquido né o resfriador aquático tá colocando a bomba não sei não sei para quê não sei de onde eu tirei aquilo tá vamos disponibilizar deixar ele aqui ó e aí vai passar para cá assim ó tem energia passando aqui tem puxa aqui e pimba e pode ligar aqui também já pimba pronto é esse aqui funciona como uma bateria né então não tem problema e vamos colocar aqui o esvaziador continuar aqui o raciocínio do episódio passado que eu tô na sequência é bom que eu não perco né o raciocínio e aí fica disponível aqui já para gente utilizar onde a gente quiser já de maneira encanada aí aqui vai ser o seguinte eu vou puxar tô perdendo o gás aqui né deixa eu já puxar aqui apesar que é pouca coisa também isso aqui vai pro lugar aqui né vamos colocar as paredes de fundo aqui se você não quiser sair colando assim uma por uma assim você usa o snapshot só com estruturas de fundo aqui ó só com estruturas de fundo aí você copia uma área e aí você só sai colando depois assim ó é mais fácil não precisa ficar deslizando de um lado para o outro quiser fechar inteiro pode fechar inteiro assim aí é que vão ter turbinas a gente precisa né a gente tem que fazer isso né não tem jeito né usar a água de resfriamento da base para resfriar os resfriadores que vão resfriar o super resfriante eita não é uma boa ideia tá não façam isso e aqui eu vou fazer três de altura poderia ser só dois de altura mas eu acho que três tá tá ok e aqui eu tenho que realmente isolar né aí essa aqui é a minha área de produção de calor né área de deletar o calor área que produz o calor e aqui embaixo é a área de resfriamento total né aqui embaixo a gente só trabalha com frio acelerar o processo aqui da construção dos dos canos que eles já vão lá para fora passar um fio aqui cadê aqui ó tem um fiozinho já aqui no esquema para começar a carregar certo e aí enquanto eles vão ter um monte de coisa para construir ali em cima a gente volta para cá aqui é mais importante que eu já vou isolar já antes que eu esqueça apesar que eu posso deixar aberto aqui por enquanto para eles irem se construindo mais rápido aqui as coisas né das paredes de fundo aqui não tem jeito não dá para trabalhar no vácuo com o calor com frio dá tranquilo mesmo com o calor complicado pronto está carregando a bateria aqui então quer dizer que eu já posso isolar essa área e calma faltou um bloco aqui ó essa área aqui já era posso pode ser isolada já pimba e aqui está disponível para os duplicantes entrarem e fazer o que eu quiser aqui dentro aqui a gente põe uma sub 9 aqui para desvaziar super resfriador assim e aí ele já vem para já vai ficar disponível aqui dentro aqui para a gente levar para onde precisar depois é muito importante tirar super resfriador de lá depois subir 10 aqui agora para que ele não vá absorvendo aquele calor que tem lá né aí eu tenho uma topeirinha aqui eu tenho uma topeira que eu trouxe da 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 impressora aqui deixa eu ver o que tem de bom aqui para nós um ferrugem uma tonelada é bom que já produz mais um pouco lá embaixo lá de de ferro né uma tonelada vai produzir uma quantidadezinha boa aí de minério de ferro para gente aí já começou a bombear tá vendo a temperatura do do tá em 50 graus a temperatura não praticamente não teve alteração tá vamos lá deixa eu pensar agora aqui que eu vou aprontar aqui dentro tá não vai ter essas escadas aqui então isso é certeza e aí eu vou trabalhar aqui com quem com esse malandro aqui ó sintetizador de fertilizante é eu provavelmente vou usar aqui o negocinho lá que vou a placa de pressão pressão muito provável que eu vou usar a placa de pressão aqui é tem problema aqui aqui não tem porque aqui só tem absalito e duas e duas passagens então não tem problema pode ser aqui mesmo um aqui precisa ser de aço é bom né e outro aqui outros daria para colocar tivesse mais um de espaço na verdade tem mais um de espaço né outro aqui ó só que aí os duplicantes chegar da 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 fazer não dá porque aí aqui em cima aqui eu como é que eu ia descer é vamos trabalhar com dois mesmo a gente vai trabalhar com dois aí quatro aí seis oito ah tá bom vai dar para fazer bastante tranquilo passar os bloquinhos demais olha nossa que alegria né 12 toneladas de voo framito olha aí quem diria falar em do voo framito vamos lá expulsar o frank daqui né quatro mil beleza vai para que tome daqui seu vagabundo mudar para valentina poder entrar ele tem que explorar onde aqui tem que explorar aqui agora que ele vai até três distância bom como ali não tem não tem mais planetóide para ser descoberto foi o último esse aí eu venho para cá então como aqui não tem interrogação então sei que não tem nada tá então eu posso vir para cá direto e aí eu exploro toda a área em volta aqui já toda a área preta tripulação some daqui Frank some 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 e aí valentina já desce já e recarrega e vai buscar mais voo framito que eu gostei dessa viagem essa daí essa viagem foi top vamos dar uma olhada como é que tá a conquista de carregar o foguete deve tá em uns 200 mil ainda e tem que carregar um milhão né vamos ver quanto é que tá pera aí cadê tá aqui é resumo da colônia vamos ver aqui lá embaixo é das novas né DLC aqui ó 250 mil já foi um quarto por um quarto tem que tá indo bem tem pressa não já falei mano não tem a pressa cara para essa conquista aí não tem a pressa ele já foi a valentina já desceu né ainda não aí boa ele acabou de sair e a valentina tá descendo Nossa que demora aí apareceu pronto aí a valentina vai carregar lá agora para ela continuar pegando o material acabou de descer rapidinho a recarga dela aqui é rápida poderia até dar um aviso sonoro né eu tirei o aviso sonoro de lá mas eu poderia poder colocar de volta aqui de que quando o foguete estiver pronto que no caso é esse aqui ó ele dá um avisinho para mim sonoro só não precisa nem pausar o jogo nem nada só para avisar o foguete tá pronto um zoomzinho também não mata ninguém né dá um zoom também não é ruim na verdade não precisa nem do só colocar aqui direto ó que é quando o motor tá cheio aqui ó eu devia ter feito isso antes já né economizar bastante tempo porque toda vez que isso aqui tá pronto eu preciso que ele me avise para poder fazer os preparativos para o lançamento né ainda não tem essa automação no jogo ainda né essa aí não tem então zoom não precisa nem da pausa só me dá o zoom que aí eu resolvo é lançamento pronto e faz esse barulhinho aqui ó não esse aqui boi boi que é quando o foguete tá cheio né só esse aqui é eu acho que não vai ter o do meio porque aqui no meio aqui eu vou meter um alto coletor assim ó aí eu consigo colocar ele pega né pega pega tudo assim aí aqui eu passo um inteiro assim tira isso aqui cara vai sobrar um espaço aqui do lado mas assim caramba mano por causa de um de distância eu não consigo fazer isso se eu tirar aqui não adianta porque eu até consigo colocar colado né esse aqui colado aqui um no outro coletor mano tá bom tá bom também não precisa fechar tudo direitinho não esse espaço vai ficar bonito aqui vai ficar cheio de gás aqui dentro vai ficar bonito ó o vapor todo já sumiu secar aqui dentro mano tem aqui dentro tem uma tonelada de hidrogênio por bloco aqui dentro uma tonelada de hidrogênio por outro bloco é muita coisa é muita coisa é um absurdo de coisa absurdo de hidrogênio assim dois de altura aqui também aí vem até aqui é esse aqui vem até aqui tem mais um aqui e aí fica um espacinho aqui em cima aqui para a gente colocar bombas para bombear e tal não tem tem muito segredo não porque eu preciso aqui de duas coisas né eu preciso aqui de duas entradas uma é fosforito e a outra é terra fora a entrada da água poluída né que eu posso tranquilamente puxar do meu sistema aqui de resfriamento aqui ó dá para puxar aqui de boa porque não gasta muita água e a gente tem uma reposição de água constante só que essa água que eu tô gastando energia para resfriar ela né e não tendo essa necessidade eu posso pegar dessa água aqui ó que a minha água de reposição essa água aqui é minha água de reposição então se eu puxar para lá dá onde eu posso puxar acho que daqui é o melhor lugar na verdade acho que aqui é o melhor lugar aqui 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 e aqui ó assim aí eu desço aqui é certo e espalho aqui assim rapaz faz tanto tempo que eu não lembro quanto é que isso aqui consome de água por segundo deixa eu até conferir é o 39 39 grama sacanagem tá de sacanagem pouquíssima água puxar aqui assim assim e assim aí vocês me perguntam é Marcelo porque que você já não fez o sintetizador de fertilizante lá no começo lá que não sei o que que não sei o que mano porque não mano porque não tava fazendo outras coisas é esquece que tem que fazer fertilizante você vai fazendo outras coisas se você foca em outra coisa aí se eu pego e faço a porcaria do sintetizador de fertilizante aí vem outro cara porque que você fez assim do que você não fez outra coisa aí tipo aí vem outro cara porque que você não fez outra coisa porque tem um monte de coisa para fazer mano e aí conforme depois a peneira vai né o peneira não funil né vai vai gargalando né aí você vai fazendo as coisas que sobraram tá errado mas tipo vai tá no final vai dar na mesma tá errado eu preciso do 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 fertilizante não preciso eu preciso do gás natural não preciso eu tô fazendo por fazer tá mas de fato é um é um negócio que não precisa no jogo você não precisa fazer fertilizante você não precisa do gás natural para cozinhar porque você consegue sobreviver sem fogão tá então é de boa mano é fazendo por fazer tá assim como eu vou fazer aqui agora esse cano não pode passar aqui não esse cano não pode passar aqui aqui ele vai me atrapalhar apesar que eu posso fazer acho que eu vou fazer chão isolamento duplo aqui né é não pode manter aqui sim vou fazer isolamento duplo aqui tira essas duas portas aqui e aqui vai ter um líquido extremamente frio aqui dentro tira aqui e aqui eu faço um isolamento duplo ele vai vir até aqui pelo menos assim porque eu tô fazendo isso dessa forma porque essa plataforma aqui ela vai poder descer para cá e a gente vai poder dar uma trabalhada com esse com o gás aqui do hidrogênio né e tal do que na verdade vira água né o o resultante ainda é água da queima do hidrogênio é água não é fumaça é vapor né ó se eu puxar esses cara que eu ainda tô pensando nisso ainda se eu puxar esses cara aqui um bloco para cá eu consigo fazer não eu vou fazer eu vou fazer eu vou fazer agora agora eu vou ficar nervoso eu vou fazer assim eu só colocar isso aqui para eu só copiar blueprints para não perder depois são esses três aqui né deixa eu tirar um novo blueprints aqui só para eu não perder isso aqui ó isso aqui assim confirma aí beleza agora eu vou tirar esses cara tudo eu tô indignado com esse espaço sobrando aqui do lado aqui eu tô de fato indignado então vou puxar esses daqui um bloco para cá eu vou diminuir essa parede aqui ó porque esse cara eu não consigo tirar daqui então esse aqui é sem chance mais tá então vou quebrar aqui ó cancelar esses canos até aqui pelo menos porque eu tenho um espacinho para cá tá vendo então eu consigo dar uma descentralizada nessa parte superior aqui mas aqui embaixo que eu consigo pôr 9 de boa você sai fora você sai fora agora eu vou usar essa blueprint aqui de volta só para não ter que fazer tudo de novo né por isso que eu copiei ela que ela vem aqui ó pronto aí é tecnologia que beleza né é tecnologia não é magia não e aí agora eu consigo fazer isso isso e para finalizar aqui também agora sim agora melhorou agora agora fiquei feliz provavelmente não era só eu que estava incomodado devia ter mais gente incomodada já trocar essa escada aqui para escada de plástico né aqui não vai chegar numa temperatura que derrete o plástico não vai vir até aqui mais ou menos isso aqui eu removo pior que antes de começar a produção aqui bom na verdade eu não preciso filtrar tá não preciso filtrar isso aqui dentro posso simplesmente produzir tá eles eles ignoram pressão né esses caras aqui eles ignoram pressão e solta o gás independente da pressão que esteja no ambiente só que isso aqui aqui sai né e aqui em cima eu vou colocar os materiais né que eu preciso para fazer isso aqui funcionar que é terra e e fosforito que vai ficar nessa área aqui em cima assim ó um alto coletor para para cá pega 5 e o outro pega mais 5 assim agora agora eu gostei e agora tá ficando legal Valentina já pode ir ó Valentina você tá de bobeira na favela aí mano bora mudar ok cadê meu diamante pera aí eu não tenho diamante aqui não é possível e onde é que vai parar meu diamante todo que eu que tava aqui eu transportei então não tenho diamante nem lá nem aqui é isso é um negócio aqui não sei se se deu zoom se não deu porque ele encheu né e ficou verde ali não ficou verde eita de ação quem tá vomitando o João casaçara aí por que que esse negócio não ficou verde não entendi esse aqui manda o sinal verde quando tem foguete pousado ok esse aqui manda o sinal verde quando tá cheio né quando tá cheio e esse aqui manda o sinal verde quando tá tudo pronto para o lançamento né e ele faz o lançamento automático é fazer o o seguinte eu vou quebrar aqui vou mandar a Valentina manualmente para lá mudar pegar aquele restante de Wolframido só dá pegar mais uma vez lá né não tem tanto assim para para ficar indo e voltando toda hora e vai repondo depois com o tempo mas eu tenho mais 31 toneladas dá duas viagens ainda pô tem muita coisa ainda lá né e o tungsteno ela não consegue trazer porque não tem o tungsteno líquido é sacanagem né rapaz só é o o líquido que chega na maior temperatura do jogo só só isso sem virar gás né sem virar gás aí vai mais um aqui acho que eu vou puxar esses dois só para ficar né mais legalzinho aqui acho que eu vou puxar esses dois para o meio entre os dois aqui será que vai ficar legal acho que não porque ele tem quatro de tamanho né tá vamos tirar aqui por enquanto e eu já já decido o que que eu faço aqui porque aqui deu nove já pô nove já é muita coisa eita velhos tempos de produção de de gás natural infinito no jogo hein muita gente parou de jogar Oxygen Not Included quando nerfaram o sintetizador de fertilizante olha aí mano nossa senhora faz tempo em faz tempo isso muita gente parou de jogar parou parou Ah não quero mais jogar não muito difícil eu vou colocar você acho que eu vou por aqui então vai dar uma divisãozinha legal e aí do outro lado eu também consigo por tranquilo vou deixar mais um de altura aqui ó é aquela assimetria que não incomoda né vai ficar aqui o outro vai ficar aqui vai ficar interessante e aqui eu preciso colocar agora o carregador de transporte porque vai ser é dois para cada né então é terra o outro é pode ser aço não tem problema tem 10 toneladas então é terra o outro é os forito mesma coisa aqui ó terra o outro fosse forito e aqui mesma coisa eu posso dividir talvez né porque como eu não vou usar ó vai mais um aqui e aí aqui eu posso colocar assim ó esse aqui ó e eles dividem o do meio um aqui um aqui ó e aqui eu posso colocar esse aqui assim bonitão em destaque aí eu preciso de mais um carregador de transporte para cada um desses cara aqui um aqui e um aqui e um carregador de transporte para cada um desses cara aqui que é isso acho que aqui vai dar para produzir uma quantidade relativamente boa né de gás natural e fertilizante a valentina foi a valentina larga ser preguiçosa aceitar avisos chama a tripulação some daí vamos aceitar avisos iniciar sequência bora que você sabe o caminho eu só estranhei o negócio não ter dado zoom né o notificador aqui automatizado só isso que eu estranhei não deu sinal verde não deu sinal verde momento algum bom deve ter sido algo que eu não percebi vamos lá aqui eu só preciso de um fio um fio aqui resolve tudo ali dentro para mim meu Deus do céu é que bagunça que tá esse fio aqui quebra tudo isso aqui mano tira isso aqui tira isso aqui tira isso aqui e tira isso aqui e aí todo esse fio aqui vai virar uma coisa na verdade eu acho que esse fio aqui aguenta tudo lá dentro viu mantém isso aqui eu tô tirando as rebarbinha do fio ali aqui acho que esse esse fio aqui com certeza ele aguenta tudo aqui dentro só que tem que ser de cobre né de chumbo desculpa e vem até aqui até aqui e até aqui esse aqui acabei desconstruindo aqui os duplicante maldito mano quando é para desconstruir eles não vem e aqui eu passo os fios assim 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 e assim tudo alumiado aqui falar em alumiado eu não preciso operar isso aqui então não não precisa de iluminação aqui tá isso aqui ele produz automático quando começa a chegar as coisas aqui ele começa a produção automática então não precisa de operação de duplicantes logo não precisa de iluminação e aqui a gente vai dividir quanto eu tenho de terra eu tenho ok 300 toneladas tem muita terra ainda então aqui a gente vai colocar sub-9 para solo cultivável terra na verdade pode ser 10 que são 5 né vou colocar 100 toneladas de terra aqui 100 toneladas de terra e 100 toneladas de fosforito em sub-10 só que fosforito tá lá em cima na agricultura tá eu acho que eu esqueci de um pequeníssimo detalhe que a retirada do material vou ter que mudar o layout ou tá merda eu tô colocando carregadores aqui não é carregador aqui mano aqui é não é carregador aqui aqui é o meu deus é o receptáculo aqui não é carregador marcelo presta atenção eu preciso de carregador para tirar o material daqui tem seis duplicantes ociosos não deve a ataca é porque eu coloquei sub-10 aqui é não 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 pode ser 10 tá não pode ser 10 aqui que se não eles vão entrar tudo aqui vão ficar parada aqui dentro que não tem como voltar né apesar que só para encher aqui as coisas aqui eu poderia quebrar essa parede aqui ó e aí depois a gente fecha de novo só para eles não ficar preso aqui porque quer sair ela nesse caro ocioso ocioso caso disso beleza vamos continuar aqui só que o raciocínio então aqui é fosforito na sub-10 5 esse aqui recebe fosforito em sub-9 certo e esse aqui recebe terra em sub-9 solo cultivável terra sub-9 chega de terra tá bom posso passar aqui para subir 8 já de volta tá porque que ele tem que ser 8 porque é o carregador de transporte tá no 9 né e como é armazenamento então ele obedece a sub-prioridade e aqui também não é carregador aqui é receptáculo também pera aí eu tenho que pensar numa alternativa aqui mano uma coisa que vai ser viável agora tudo aquele aquele fosforito que os DRECO estão produzindo lá tá tem tem destino né depois inclusive eu posso até automatizar a puxada desse fosforito para cá inclusive acho que eu nem preciso mais deixar aqui na pode passar aqui já para subir oito já de volta também tranquilo porque aí eu vou trazer o fosforito para cá automático agora a minha preocupação aqui eu esqueci que eu precisava de mais um de altura ah pera aí acho que tem um jeito aqui sim como tem dois de altura aqui eu posso tirar um desse aqui e um desse aqui ó vai dar vai dar bom ou vai ser você vai um dois três quatro vai dar muito bom ó aqui ó logística receptáculo e aí um receptáculo na verdade é o contrário né é aqui ó que que acontece eu tirar esse bloco aqui esses dois aqui conseguem dividir né se eu tirar esse bloco aqui desmonta e desmonta nem precisar ter feito isso aqui eu posso colocar de volta mudei de ideia esse aqui os dois dividem a lá esse e esse os dois já era tá resolvido não é mais problema e esse aqui esse aqui pega sozinho então do outro lado é a mesma coisa e lá em cima tem espaço para colocar mais uma pedida né certo e aqui eu consigo colocar a retirada né porque tem que ter o receptáculo da retirada que receptáculo não o carregador que ele vai aqui ó um e dois e esse aqui não tem problema que esse aqui os dois podem dividir o mesmo carregador certo e aqui ainda vai um receptáculo para onde ficou perfeito aqui um receptáculo aqui outro aqui um aqui e outro aqui até parece que vou desmontar tudo me respeito respeito a minha história acho que acho que assim acho que agora ficou legal acho que agora ficou melhor do que tava antes viu o melhor do que tava antes aí eu divido é eu levo a terra toda pelo lado direito e levo o fosforito todo pelo lado esquerdo é isso é isso mesmo logística vai trazer mais material né então taca vou framita então eu levo a terra toda pelo lado direito assim e o fosforito todo pelo lado esquerdo aqui eu posso descer direto e dividir aqui os dois aqui aqui ó não tem problema não assim faltou alguma coisa aqui a faltou aqui ó aqui e aqui mas sinais sinais muito bom e faltou só que eu posso fazer ainda posso tirar esse bloco aqui ó tirar esse bloco e esse cara aqui consegue usar esse aqui embaixo vamos ver é só virar só inverter ele desmonta e eu inverto ele para cá você é louco aí ó agora ele consegue usar esse mesmo também para carregar o fertilizante para onde a gente vai levar o fertilizante mano o certo é a gente já disponibilizar ele para todas as as hortas né o ideal mesmo é tipo colocar uma plaquinha de pressão com uma com fechamento né um fechamento então tirar esse bloco aqui e este bloco aqui já deixa o fertilizante ali no pezinho da da estação de agricultura faltou só ligar aqui ó aqui os duplicantes são preguiçosos e aí se não ficar em cima eles mano muito bom vou até meter parede de fundo aqui e aí marcelo vai colocar led aqui mas nem ferrando mano mas nem olha só a situação que ficou isso aqui como é que eu vou pôr led aqui mano como é que eu vou pôr led aqui ainda mais com divisões de 3 de altura bom talvez até dê peraí 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 apesar que o gás que vai ficar aqui dentro ele vai ficar tapando tudo né não não vale a pena perder esse tempo aí não é não aí não aí é demais deixar aqui ó estruturas de fundo só para ter estrutura de fundo copiar somente estruturas de fundo e agora é só sair colando aqui ó aqui 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 e aqui pronto tudo fechadinho e faltou um buraquinho aqui ó é não é bom mesmo eles ainda eles eles é vou dar um pires aqui ó tá para não começar a produzir ainda que não vai começar a produzir o gás natural e ainda não quero que produza tudo isso tá então em algum momento tá em algum momento vai acontecer aqui faltou estruturas de fundo ainda aqui ó aqui e aqui ó ninguém tá aqui de brincadeira não aí pronto e a gente joga a sério trilho e aí a saída né de todo fertilizante produzido aqui a gente pode dar a primeira saída putz espero que aqui aqui não tenha um painel de LED atrás mano acho que por enquanto eu só vou disponibilizar o fertilizante depois eu vejo aqui eu só vou disponibilizar ele em algum lugar de fácil acesso tipo aqui assim ó tipo aqui na entrada do hospital não vou acabar me arrependendo depois depois eu vou analisar com calma aí a saída desse fertilizante também porque eu não tenho muito material para fazer trilho transportador no momento né eu já gastei quase todo o voframito aí mas esse fertilizante aqui ele pode pegar esse caminho aqui ó ele pode pegar esse caminho por aqui ó é então voframito acabou vai no minério agora vai trazer mais calma vou despejar ele aqui por enquanto ó saída de transporte pronto aí e agora eu bombei o gás aqui até ficar no vácuo né que seria mais perfeccionista né bombear esse gás até ficar no vácuo ou eu vou bombeando e filtrando que eu preciso que no final vai dar na mesmo os dois né na verdade filtrar eu vou consumir menos energia né porque é que eu vou tá consumindo a energia inteira para puxar o gás para fora e levar para outro lugar e aí depois que tiver no vácuo eu vou disponibilizar para soltar aqui dentro aqui o o gás natural acho que eu vou bombear para fora todo esse gás fechar aqui ó logo fechar já isola já isola certo fazer aqui duas bombas na verdade talvez quatro bombas seja até melhor como é que a temperatura aqui dentro 73 até não tá muito você vai ter que ser de aço para não arriscar colocar duas aqui e duas aqui e com isso a gente vai botar aqui dentro no vácuo facinho e aí vamos puxar essa tubulação e aí para onde eu puxo se eu jogar aqui na base aqui vai vai dar ruim né jogar para o espaço voltando de tubulação tem parada aqui até esquecido dessa área aqui que ela já foi um dia já foi o quarto dos o pior quarto que eu já fiz o pior quarto que eu já fiz na história das minhas bases e o pior refeitório que eu já fiz na história das minhas bases e o melhor também a propósito né foi aqui nessa base foi o meu meu pior e o meu refeitório acontece gente acontece aí tem uns cara que está aí não sei se você sabe mas tem uns cara que assiste aí o canal e que são os caras são muito bom eu não sei nem porque que os cara me assiste pô os caras são muito bom tipo tá ligado os cara tem um milhão de bases tá ligado de de layout diferentes tá ligado a gente só não vê tá ligado mas eles têm aí os caras são top os cara manja muito do jogo sabe tudo sabe tudo só não presta atenção mas sabe tudo puxar para cá vou cancelar essa desconstrução aqui pronto e aqui eu dou um pilha de cada lado aí e aí eu jogo lá para fora joga lá para fora que se dane a gente não tá aqui para salvar o planeta não aí aqui os duplicantes têm acesso a essa área aqui tem que tirar esse bloquinho aqui né desmontar aí e agora vamos puxar a próxima as próximas duas bombas mesmo esquema puxar aqui pelo ladinho pronto acho que assim tá bom né cancelar aqui essas duas construção e dá o aqui né tira aqui e tira aqui e liga essas duas bombas na eletricidade acho que faltou ainda tubo aqui ó assim aí liga as duas bombas na eletricidade e faltou ainda aqui ó energia para esse cara aqui mais algum não não tudo certo aqui não vai ok 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 só deixar no vácuo aqui já era né quase quase pelo menos aí noventa porcento de aproveitamento do espaço acho que mais de noventa porcento né não vou fazer as contas mas deve estar perto perto disso aí perto da noventa e cinco por aí ó o frank bravo aí ó explorando tudo ó que que ele descobriu aqui campo de asteroide oleoso dióxido por 78% de dióxido carbono para que clay para que clay que você faz um troço desse clay não faz isso com a gente não mano não faz isso não volta volta para casa tio frank tá quase terminando a história dele no jogo hein olha isso é brabo ou não é ó só falta isso aqui para descobrir tá essas partes aqui ó não tem nada tá essas partes aqui ó não tem interrogação então isso quer dizer que não tem nada olha o frank que ele aprontou nesse espaço aqui mano você tá maluco só falta uma interrogação só para ele se eu tivesse combustível descia até aqui ó só para explorar ali embaixo só que eu não consigo voltar para casa se eu descer até aqui ó e a valentina tá chegando lá agora deixa eu colocar aqui na visão de cabos vai construir aqui só os cabos que faltam para começar a bombear ó aqui já tá bombeando coloquei uma sub 10 aqui braba tá bombeando show agora é tem que deixar ficar no vácuo tá não tem o que fazer deixar ficar no vácuo para a gente poder ligar isso aqui mas eu deixo a gente para ligar no próximo episódio tá o importante é que o núcleo duro tá feito aqui eles tem que construir um monte de parede de fundo tal tudo mais mas mano ficou melhor do que eu esperava tá eu não é eu quase que eu desisti de fazer assim mas depois eu pensei melhor eu falei não tem espaço sim vamos vamos dar um jeito aqui que eu tinha uma parede dupla aqui à toa né finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou